Nós procurremos o caminho do repatriamento com exigências seletivas e não abrangente, que não tenha em conta a questão da promoção da paz, da sua conservação e também da unidade nacional. Nós poderemos falar num ciclo de ódios que será interminável, porque sabemos que os ciclos de poder são limitados, não é? Está a atual administração, que vai ficar cinco anos, possivelmente dez anos com as próximas eleições, mas temos um futuro muito grande para Angola. Então, se entramos na espiral de perseguição seletiva, nunca teremos paz em condições. Mas se nós entrarmos no quadro de uma reconciliação mais abrangente, que permita que o que foi levado possa ser trazido, até com um sentimento patriótico de se querer o bem de Angola, será muito melhor. O que nós pretendemos, afinal? Nós pretendemos que as empresas fechem? Que se aumente o número de desempregados? Nós, em relação à TV Eclésia, a TV Eclésia não terá as características de uma TV Simbo, ou de uma TPA, ou de uma CNN, ou de uma BBC, etc. Não. Hoje em dia, fazer televisão, o que é importante é ter um canal, onde se possa, dentro das plataformas que existem, a Zap ou a DSTV, garantir um espaço de transmissão daquelas que são as atividades principais da Igreja. E isto não precisará de ter 500 trabalhadores ou 250, mas três, quatro ou cinco pessoas podem garantir isso, na medida em que há canais televisivos católicos espalhados pelo mundo, e nós queremos, simplesmente, pegar naquilo também que nos toca, a nossa realidade. Mas, na realidade, da Igreja Universal, a partir da Santa Sé, e de outros lugares onde a Igreja Católica está presente, condensar isso num canal que possa ser, então, o transmissor da identidade católica dentro da televisão. Obrigado. 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 Obrigado.